Olha, a primeira pauta de hoje, vocês não tem ideia, quem é que gosta de tendência quando o assunto é cabelo? Corte de cabelo. Hoje vocês vão acompanhar dois cortes. A gente tem aí, diretora, os cortes de cabelo que a gente vai fazer agora. Vocês não tem ideia como isso fica maravilhoso. Vamos mostrar então? Olha isso, olha a tendência. Olha, esse é um deles. E aí, o segundo corte também é um espetáculo. Olha que máximo isso. Quer valorizar aí o visual? Quer ficar mais bonita? Tem que acompanhar, porque quem já chegou que vai mostrar tudo isso pra gente ao vivo é a Cristina Bezerra Rosa, que é cabeleireira e hair stylist. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Isso é um espetáculo, hein? Vai deixar a mulherada maluca. Porque esses cortes são aqueles cortes tão desejados e tendência, né? Sim. Sim, nós vamos falar sobre a tendência, sobre o essential looks, que é um guia global, um conceito internacional de tendências. Olha que bacana. Não algo específico, Brasil, mas pro mundo inteiro. Ele acontece duas vezes ao ano, que acompanha a tendência que uma para verão e outono e inverno. Tá. E é igual no mundo inteiro. Olha que legal. A gente não comenta. Você tem umas imagens aí pra gente mostrar, né? Temos. Nossa primeira modelo hoje é a Ana Carolina. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom? Você que tá fazendo esse corte espetáculo, vai arrasar, né? Eu já vi que o tom do cabelo, além de tudo, combina com o corte. É, combina porque a tendência hip-opland, que fala um pouco de um foco de cliente mais jovem, um público que gosta de se destacar, de chamar atenção. Não, não gostei. Olha, bacana. Você já contou um pedacinho? É uma parte, sim. Eu deixei ele solto aqui pra ver, assim, ó. O cabelo, a princípio, normal, longo. Ele foi preparado porque ele é um corte bem elaborado, ele combina áreas mais compactas, sólidas. O que combina com esse cabelo? Ai, muitas coisas, porque depende... Como é pra um público, assim, que gosta de se destacar, de chamar atenção, é interessante porque ele aborda o compacto com o leve. Porque agora eu vou fazer todo o trabalho do esculpido no lado que tá mais longo. Entendi. Então, é interessante. É pra aquela mulher que gosta de chamar atenção. É pra chegar na festa e cheguei. Olha que massa. E tem que ser só, assim, quando a gente quer deixar uma cor, talvez, mais chamativa também. Ou quem tem o cabelo... Não, porque ele pode ser em tom, sobretom e neutro. Pode perceber que ele tem cores frias, ele tem três tonalidades, com cores quentes. Dentro do visagismo isso é muito interessante, porque pontua o dourado com o acinzentado, com o neutro. E claro que a tendência, ela tá voltada ao dourado também. É, né? Essa coisa de juventude, que fala da riqueza, mas aquela riqueza disfarçada, assim. Entendi. É a juventude de ouro, é a tendência, né? Muito legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para o corte. Como chama esse corte, então? A tendência é hip-opland. Chique, né? Olha lá. Tá. Então, eu vou utilizar um spray de brilho, porque como o cabelo vai ser cortado seco, aí dá mais penteabilidade e protege o fio antes do corte. Ele vai ser todo trabalhado em seções verticais, aonde eu vou puxar todo ele para trás, para que a frontal fique longa. Entendi. Muito bacana esse corte. Super moderno. Você vai cortar seco, então? A seco. E é interessante a desconexão, porque ele já tá previamente curto, essa camada longa, ela não é conectada, a tendência hoje, a simetria, ela tá muito em alta, muito. Um lado mais curto, outro lado mais longo. Essa combinação que a gente percebe até, inclusive nas passarelas, nas roupas, a diferença de textura, o tecido leve com tecido mais compacto, até porque se a gente é luxo, ele não fala só do cabelo, só da cor e do corte. Ele engloba tudo. E isso também tem a ver, então, com o estilo, até com os tons que a pessoa pode usar. Com o estilo, com os tons, com a personalidade da mulher. Porque a tendência, ela sempre vem em quatro estilos, que acompanha quatro estilos de mulheres. Ah, é? Conta pra gente. Sim. Aí nós vamos fazer hoje aqui dois estilos. O Dark Angels e o Hip Hopland. Uma tendência mais feminina, bem elegante, muito sexy. Sexy, glamurosa. Que valoriza mais. E essa realmente, assim, mais, de mais destaque, digamos. E esse material, esse conceito que a gente fala de essential looks, ele é um material muito voltado ao cabeleireiro. Aqui nós estamos apresentando esse livro aqui. Se você for olhar, você vai vendo várias tendências de passarela e salão. Porque até visualizando esse look, ele é bem... Ele é bem passarela. Olha que bacana. Então, isso aqui é uma tendência mundial. Que é, bom, é seguida no mundo inteiro. No mundo inteiro, aham. E aí... Ah, por isso que tem, então, fotos também do look todo. Isto. Pra mostrar a personalidade. Mostra o total. Como ela vai segurar, como ela vai levar esse corte, né? Até porque sim. Olha que bacana. Ele é um material de educação para cabeleireiros, né? Ah. Isso é pra trazer informação pro cabeleireiro do que vai ser moda. Então, esse book é um book de tendências. Nós já estamos apresentando aqui a tendência para o ano que vem, no verão. Bom dia, olha que bacana. E tem várias maneiras de utilizar esse corte que você tá fazendo. Várias, eu vou terminar ele na íntegra e depois eu vou personalizar ele num estilo um pouquinho mais comercial. Muito legal. Nossa, mas... Olha só. É muito forte, né? Um lado muito curto com um lado longo, mas fica bem interessante. É. Não, tem que ter estilo mesmo pra levar esse corte, né? Mas eu achei muito legal, parabéns. Super bacana. E tem que combinar com a personalidade. Então, antes de fazer um corte como esse, a gente também tem que bater um papo, né? Sim. Identificar o estilo da cliente. O que ela gosta. O objetivo, né? Então, a gente vai vendo que ele vai tendo um caimento de estilo Chanel com uma franja longa. E, claro, a tendência ela é adaptada conforme... Fazer a íntegra ou não é conforme o estilo e o rosto da cliente. Entendi. Porque algumas a gente pode deixar mais curto ou mais longo. E é esse foco que nós temos com os cabeleireiros. Tá. Que trabalha essa coisa da educação criativa, de misturar as técnicas e os efeitos baseado no estilo da cliente. Ela não tinha esse corte, o cabelo... Como era o cabelo dela? Tava normal. Normal, longo. Então, foi trabalhado toda essa área mais curta, com a área longa. Só que a gente parava pra pensar assim, já deu um outro efeito lá de diagonal, mais longo. Deu uma elegância, assim, no look. Combinou super com ela, olha. Olha, se a gente ficar pensando, como podemos deixar ele mais comercial, dentro da tendência? Porque se a gente é o look, se a gente trabalha a educação criativa, vamos criar em cima disso, não só copiar. Então, dá pra você encher um pouco. Claro, nós vamos soltar como se fosse um efeito de véu, pra dar mais harmonia. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto você vai arrumando o cabelo, deixando ele personalizando pra ela, eu vou dar um recadinho e já volto. Tá. E agora? Bom, você terminou, então. Agora você tá dando aquela arrumada. Só um efeito na franja, rapidinho. Tá. Porque, como é que tá? O secador tá vazando no micro, diretora? Você me avisa, tá? Ó. Pronto! Já deu o truque. Ficou bonito isso, hein? Vamos colocar aí, mais uma vez, então, a imagem? Bem de leve. Bem de leve, porque faz toda a diferença, a finalização. O que é isso? Isso é uma cera em pó. Uma cera em pó. Pra acabamento, pra brilho. Fica leve pra esse tipo de look. E olha lá, pra gerar a definição. E ficou lindo. Chique, combinou com ela. O tom de cabelo também combinou com o corte. Super moderno, olha lá. Quem quer dar uma modernizada aí no look, pode arriscar, porque fica bacana mesmo. E aí, o dia que ela quiser jogar o cabelo pro lado, ela pode. E aí, ela pode ficar até mais discreta, certo? Exato. É uma opção que ela tem. Muito obrigada, Ana Carolina. Pode ficar aqui do ladinho, que agora eu vou chamar a Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Tudo bem? Fique à vontade. Deixa eu já tirar essa sua aqui. Peraí, vamos lá. Pronto. Deixa eu colocar aqui. A Raquel vai fazer o segundo corte, que é aquele que você contou pra gente, que é um corte mais glamuroso. Exato. Ele dá aí um ar de glamour, né? Ele dá um ar de glamour. Essa tendência, ela realmente é algo mais chique, mais elegante. Olha lá que lindo. O cabelo dela vai ficar assim. Agora, o cabelo dela tá maravilhoso, essa como? Como chegar nesse efeito de movimento. Que vocês perceberam que ele tava todo enroladinho para dentro. Tá. E pentear em cima, parece aquela sensação assim, vai desmanchar tudo que foi feito. Porque a gente tá acostumado a usar um babyliss, enrolar, fazer um cacho e nunca pentear um cabelo após enrolar. É verdade. E por que você tá tão penteando o cabelo após enrolar? O objetivo é o movimento. Como você pode ver aqui, ele movimenta o cabelo sem deixar marcado. Olha o movimento dos cachos. Olha que bacana. Então, se a gente quiser esse efeito, a gente tem que enrolar o cabelo. Primeira parte. Em seguida... Colocar uma mousse. Uma mousse. Enrolar ele todo para dentro. Tá. E em seguida... Soltar. Soltar com a escova. E soltando com a escova de penteado. Ah, vamos mostrar qual é essa escova então? Não, pode. Luciano Lucas, vamos mostrar essa aqui. Não é qualquer escova então, que vai ter esse efeito. Não, pra soltar não. Que a Cris tá mostrando, ó. É essa aqui, tá? A escova de penteado. E ele foi previamente cortado a parte posterior, todo em verticais, em 90 graus. Porque ele é um cabelo mais inteiro, é uma tendência de cabelo mais longo. Então aqui eu só vou terminar com o acabamento das laterais. Tá. E a franja, que é uma franja um pouco mais pesada. É interessante porque nós temos muito isso assim de... As clientes, a mulher brasileira, ela gosta do cabelo longo. E hoje em dia é interessante... É interessante, né? Você tá brasileira então? É muito típico de brasileira. Mas é interessante porque tem pra todas, né? Pra todos os estilos. Hoje em dia a tendência não tá só voltada a quem gosta de usar cabelo curto, ou médio, ou longo. Tem para todos os estilos. Inclusive as cores. No caso da Raquel, ela vai continuar com o cabelo longo, porém volumoso. Quem tem com o cabelo... Com movimento. Com movimento. Com movimento. Porque o cabelo dela é ligeiramente cacheado. Entendi. Tá. Então não é o volume que vai fazer a doença. Não, é o movimento. É o movimento. E essa angulação no corte, que trabalha em 90 graus, ele dá um leve movimento nas pontas. Porque esse look mais elegante, ele tem o cabelo mais inteiro. Entendi. Mais polido. O escuro também tá dentro dessa tendência. Olha que bacana. Por isso da Arquíntia, eu uso até as roupas, inclusive. Mas quem tem pouco cabelo? Pode. Pode. Pode, sim. Vai conseguir o mesmo efeito? Vai. Agora, esse efeito de finalização, ele vai se dar através do produto. Porque cabelos muito finos, normalmente, eles não têm sustentação pra segurar o movimento. A franja, ela é um pouco mais sólida, mais pesada. Eu tô trazendo para o lado oposto, porque eu quero ela para lá. Tá. Então você até encurtou um pouquinho essa franja. Encurtei, pra dar aquele efeito mais pesadinho. Olha que linda! Só vou dar um movimento. Ela tem um movimento. A Vanessa, a Vanessa mandou um recadinho no Twitter assim, adorei as dicas de corte. Beijos, Vanessa de Ipaúba. Beijo, Vanessa. Obrigada. Gente, tá todo mundo mandando, vendo que estão amando aqui as dicas dos cortes, ó. E pra finalizar, nós estamos usando um spray de glamour. E o que seria um spray de glamour? Esse spray de glamour, ele não contém água. Ahn. Então é interessante que não pesa no penteado. Ajuda a fixar por mais tempo. E mantém o movimento, porque esse spray, ele ajuda a dar uma textura, um certo volume. Sério? Agora sim. Olha o movimento, ele não deixa aquele efeito que dá o movimento natural. Você pode pentear, então, depois de usar o spray? Esse pode. Ahn. Ele tá auxiliando na textura, no movimento. Uhum. E valorizando a forma. Olha isso. E quem tem o cabelo já ondulado ou enrolado, pode alisar esse cabelo, refazer os cachos pra eles ficarem maiores? É o caso dela. É o caso dela? Ela tem o cabelo cacheado, ele foi escovado, depois enrolado para dentro, né, com spray. Tá. E depois a gente finaliza penteando pra dar um movimento e eu vou colocar um óleo de marula. Pra dar o brilho. Ai, que cheiroso. Porque essa tendência, ela é algo assim. É brilho. Tá. É luxo. Ah, tipo eu hoje, assim, brilhando muito. É, brilhando bastante. Hoje eu tô brilhando muito. Olha que máximo. É muito bonito pra cabelo longo. Fica, é lindo esse movimento interno. Olha lá, vamos jogar pra... Gente, olha isso. Boneca. Que linda. Gostou, Raquel? Adorei. Não, e o tom tá maravilhoso. Tá, tá lindo. Valorizou com o tom de pele dela. Nossa. Espetáculo, hein? Parabéns. Temos, então, duas versões de cortes. Pra quem gostou de uma versão mais ousada, que é da Ana Carolina, é esta. Quem tem aí já um tom, um cabelo mais claro. Acho que fica muito legal também, né, com esse corte. Se quiser usar pro lado de lá, pode. Mas... Pode também. Pode jogar e deixar o longo por cima do curto. Nossa, tá muito chique isso. E dá essa diferença de cor. E quem gostou do cabelo da Raquel, Raquel, eu vou pedir pra você ficar aqui do lado. Da Ana. Pode tirar também. Elas já estão lindas, produzidas. Se eu vou colocar aqui. Olha, mas que é um espetáculo esse cabelo. Parabéns. Cris, eu posso te agradecer. Você manda muito bem. Tudo ao vivo. E a gente tem nosso tempo, aquela rapidez, você sabe? A gente conversou antes de começar o programa. Não tem jeito. É rápido, mas você deu conta aí dos dois cortes e ficaram lindos. Eu vou passar o telefone de contato, que é o 011-3205-5200. 011-3205-5200. E agora o site fica contigo. Vamos lá. Pronúncia certinha. www.schwartskopfprofessional.com.br Eu vou soletrar então pra vocês, tá? S-C-H-W-A-R-Z-K-O-P-F-I-F-PROFESSIONAL.com.br É isso? Quer deixar mais algum recadinho? Quer falar do look Essential, que é o catálogo de vocês? Pode falar. Só pra gente fechar. Eu achei a ideia muito legal. Os cabeleireiros que assistem o programa, que gostam das dicas do Você Bonita, então hoje já existe um catálogo, então, que vai indicar essas tendências, né? É, é muito interessante porque ele mostra tanto o look de passarela, quanto o look de salão. Olha, que é o corte que você fez na Raquel. E ele engloba penteado, figurino. Tá. Olha que lindo isso. Outra interpretação desse mesmo look, né? De Dark Angels. Então a gente vê assim, como condiz o look, a feminilidade, as formas. Repara a forma do cabelo com a forma da roupa. É verdade. Tudo condiz. O brilho, a elegância. Maravilhoso. Adorei. Obrigada, Cris. E esse foi o corte que a gente fez, que eu mostrei. E esse foi o anterior. Olha que lindo. Parabéns. Arrasaram. Obrigada. Obrigada a você. Volte logo. Volte sempre, porque eu acho que a gente precisa dessas dicas mesmo glamurosas, né? A gente tem que ter aí... Claro que, às vezes, no dia a dia, a gente pensa sempre no básico, a gente vai ao trabalho, mas a gente tem aquelas noites que a gente quer aparecer um pouquinho mais, que a gente precisa, né? Então eu acho que o corte combina muito com a nossa personalidade e a gente consegue deixar isso ainda mais bonito. Vocês viram aí a prova com as nossas modelos de hoje. Obrigada, Cris. Até a próxima, meninas. Beijo. Obrigada, viu? Arrasaram. Esse corte ficou maravilhoso. Qualquer dia eu vou testar, fazer o cacho e depois pentear. Obrigada, viu?